É, muito rápido, eu só queria fazer algumas referências, eu sempre falo as mesmas palavras aqui, né, responsabilidade, compromisso, seriedade, enfim, mas elas voltam à necessidade da gente trazer sempre nas sessões, né. Assim como eu tenho uma opinião favorável ou contrária a qualquer questão, requerimento de pedido de informações, e tenho o direito de me manifestar, tenho o direito de manifestar a minha opinião, o senhor também tem, vereador Marcon, eu não sei porque eu afeto tanto, às vezes, que o senhor fica tão chateado comigo, mas enfim, tenho o meu direito de me manifestar e vou me manifestar. Só uma referência para quem está nos acompanhando, é que existe um apontamento e toda essa nossa discussão, toda essa disputa por tanto tempo e esses debates, inclusive por causa de um apontamento do Ministério Público, que é aquela área onde hoje o Itaucanil não tem condições, inclusive por estar em perímetro urbano. Então essa é uma dificuldade muito grande para o município, talvez fosse a melhor solução, mas a gente precisa pensar em outras possibilidades, né. Como eu falei, e esse é o momento de declarar voto, eu voto de forma favorável, porque acho mesmo que esse pedido de informações vai desfazer algumas inverdades que estão sendo trazidas de forma, na minha opinião, que é o que eu faço aqui, trazer a minha opinião, de forma, sim, sem comprometimento, um pouco irresponsável, inclusive, e algumas ilações, mas que também fazem parte das nossas dúvidas, do nosso papel, enfim. Então eu voto favorável e acho que ela vai trazer algumas informações importantes, inclusive sobre essa questão da consulta pública, CPF repetida, enfim, essas coisas todas. Obrigada.